E aí, beleza pessoal? Para quem não me conhece, me chamo Marçal Moraes, desde já seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E se você estiver gostando desse vídeo, já sabe, deixa aquele like para fortalecer o seu canal. Clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje falaremos então sobre os dispositivos de proteção, que são os fusíveis de proteção de azede, que é destinado à proteção de circuitos resistivos e o retardo para a proteção de circuitos capacitivos e indutivos. A letra F é o símbolo literal que representa o dispositivo de proteção fusível e muitos outros que a gente vai ainda conhecer mais para frente, beleza pessoal? Esse dispositivo é destinado à proteção de circuitos. Um exemplo são cabos e componentes elétricos. Então, o nosso fusível com a sua simbologia literal através da letra F e a sua simbologia gráfica através do desenho. Então, toda vez que você visualizar esse desenho no circuito, ele está se referindo a um fusível, beleza pessoal? E agora nós vamos conhecer então, pessoal, o nosso relé térmico. Vamos conhecer um pouco sobre esse componente de proteção. Ele é um componente destinado a proteger o motor contra sobrecarga e sobrecorrente, certo? Aqui nós temos o símbolo gráfico dos contatos de potência com o número 1 e número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, que são os números de orientação para a ligação dos motores e o símbolo literal com a letra F. Aqui nós temos os contatos auxiliares aberto e fechado, o aberto 97, 98 e o 95, 96 é o fechado, beleza? Então, esse aqui é o símbolo dos contatos auxiliares do nosso relé térmico, beleza? Então, aqui pessoal, esse relé térmico, ele é um dispositivo que ele protege contra sobrecarga e sobrecorrente. Quando o motor sofre uma sobrecarga ou uma sobrecorrente, o motor ele aquece e, consequentemente, aquece também os cabos de ligação desse motor, certo? E esse contato aqui, que ele é o fechado, ele é um contato que ele tem em sua construção física duas peças metálicas, certo? Então, essa peça metálica, ela é diferente uma da outra, a construção dela, certo? E no momento que o motor ele aquece, né? Essa peça metálica, ela sofre alteração. Então, ela sofre alteração aqui, pessoal, criando uma curva de atuação que é relacionada ao tempo de exposição ao nível de corrente, ok? Quando isso acontece, o contato 95 e 96, que é normal fechado, ele abre, protegendo o motor, indicando uma situação anormal no circuito elétrico. E para isso, é preciso que vá um eletricista, fazer uma avaliação e ver se o motor ele pode ser rearmado ou não. Por isso que esse dispositivo, o normal dele é vir sempre na seleção, a setazinha para o rearme manual. Quando o rearme, ele está manual, isso quer dizer que o eletricista precisa ir até o local e fazer uma avaliação, porque o motor ele está aquecido, certo? E ele tem que avaliar para ver o que ocasionou aquecimento no motor. Se foi uma sobrecarga devido à grande quantidade de material, de repente esse motor é o motor de uma peneira, é o motor de um transportador, é o motor de uma bomba. De repente, tem alguma coisa que está impossibilitando a partida normal desse motor e ele está aquecendo. Por isso, o relé térmico atua indicando situação anormal no circuito elétrico. Então, a função desse componente eletromagnético é proteger o motor contra sobrecarga e sobrecorrente. Beleza, pessoal? Então, temos aqui o nosso relé térmico e a gente vai conhecer mais componentes que fazem parte de circuitos elétricos. Então, vamos conhecer agora os disjuntores. Os disjuntores são dispositivos de acionamento e proteção. Existem três tipos de disjuntores, o monopolar, bipolar e o tripolar. Os disjuntores são dispositivos que têm, em sua construção física, a finalidade de proteger o circuito contra sobrecarga e curto-circuito. E aí, beleza, pessoal? Está gostando dessa aula? Então, deixe o like aí para nós, para fortalecer o canal. E vamos conhecer, então, agora os disjuntores. Esse aqui é o símbolo que identifica a proteção do disjuntor contra a sobrecarga. E este aqui é o símbolo que identifica o disjuntor com a proteção de curto-circuito, né? Então, existem os disjuntores NEMA com a proteção térmica e existem os disjuntores DIN com a proteção eletromagnética. E essa é a chavezinha que identifica aqui que ele é um disjuntor construído normalmente aberto. Nós temos aqui no monopolar a informação de L1, que só vai ter uma alimentação. No L2, duas alimentações. No L3, três alimentações, né? Esse total aqui é o desenho gráfico e o Q é o nosso símbolo literal, que identifica o disjuntor no circuito. A gente pode encontrar também o disjuntor sendo identificado como o DJ, beleza? Ou simplesmente o D. Se você estiver gostando desse vídeo, já sabe, compartilhe aí com seus amigos para que outras pessoas também possam receber esse conhecimento aí, beleza?